De volta vale a pena da pena, aqui é a Miote. Aqui é a Marina. Marina, vamos agora a segunda parte, né? Que a gente prometeu terça-feira. A Barraca do Beijo 2. E o filme mostra pra gente o que aconteceu depois que o Noah viajou pra faculdade, né? Mostra o processo lá, o último ano da escola da Ellie, dilemas dela sobre a faculdade, os ciúmes dela, do Noah por ele estar longe e tal, e como ele tá lidando com tudo. E ainda, tipo assim, não vou dizer que é mais do mesmo, mas é a mesma receita. Ela, sendo a melhor amiga do Flynn, a namorada dele incomodada, porque ela tá sempre ali por perto e o Noah não tá lá, então ela fica ocupando o tempo deles demais. Aquela coisa, a mesma forma do filme adolescente, mostrando os dilemas entre eles. Os dilemas de amizade, de amor, interesses românticos novos, tudo mais. Acrescenta alguns personagens e mostra o problema que é um relacionamento à distância. E é aquela coisa, né? Tipo assim, ela tem o melhor amigo e o melhor amigo tem uma namorada. Aí mostra mais profundamente o como é chato você não conseguir ter a sua privacidade ali com o namorado, né? Sendo que tem uma outra pessoa colada o tempo inteiro. Nessa segunda parte, temos a presença de dois novos personagens, né? Que são realmente importantes pra história. São, bastante. Que um é o Marco, que é feito pelo Taylor Pérez, que nunca fez nada. Fiquei com raiva desse cara, desse filme. Não sei por quê. Pra mim, ele faz o tipo galanfeio. Ele não é, tipo assim, maravilhoso. Ele é charmoso. Ok, charmoso. Mas o cara é bonito, alto, musculoso, legal, gente fina, romântico, aventureiro, toca violão e sabe dançar. Isso não existe. Por isso que é um filme. Duvido que seja assim. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. O que acontece no primeiro filme acontece no segundo. Só com a diferença que tem o Namoro à distância. Mas o resto é a mesma coisa. Você vê a mesma coisa acontecendo. A Barraca do Beijo acontecendo de novo. Porque foi um sucesso na... Eu não vou nem dizer no primeiro filme, né? Foi um sucesso no... No ano escolar que ela tava lá. Deu muito certo. Então decidiram fazer de novo. Além desse novo personagem, tem também a personagem da Chloe. Que é feita pela Maisie Richard Sellers. Que ela fez o... Legend of Tomorrow. E fez também o episódio 7 do Star Wars. Que é aquela hora que a Trela da Morte manda o raio no planeta. Aí ela tá olhando assim. E desesperada. Ela só aparece nessa cena. E ela faz a amiga bonita e super bem sucedida do Noah na faculdade. Eu só achei muito grande. Pois é. Não precisava de 12 horas e 20. 22 horas e 12. É 12, né? É, 12. Quase 12 horas e 20. É, quase 12 horas e 20. Eu acho que ficou muito grande. Não é um filme chato. Não é isso não. Ele não ficou chato. Eu só achei que ele ficou muito chocado. Podia ter dado a noite no início. Eu quis ver o primeiro. O primeiro ficou de boa o tamanho dele ali. Porque eu acho que teve cenas que... Não precisavam. Podia ter encurtado, resumido um pouquinho. Pra deixar mais fluido. Mais agradável de assistir. Realmente, não ficou chato. Mas a gente olhou até o Noah e falou assim. Ai, deve estar acabando. Ainda tinha meia hora. Tinha meia hora, pois é. E assim, não é que a gente não goste de filme grande não. Tá? Não é isso não. Tanto que em breve vai rolar um Vale a Pena aqui de um filme de 3 horas. Que é um filme incrível. É um dos melhores filmes já feitos. No mais, é o que já vimos antes. Fez sucesso, repete. É a mesma fórmula. Mesma fórmula. Com o mesmo estilo de narração. Os mesmos dilemas adolescentes. Muda uma coisa ou outra ali. Mas, pra mim, funciona. Eu acho que ele ainda conseguiu me pegar. Tipo assim, eu me diverti com as situações. O começo dele eu achei meio esquisito. Não é forçado. Parecia que tava querendo repetir demais o que foi o filme. Só que depois, quando acontece a plot, né? O que faz o filme acontecer mesmo. Ele já deu aquela primeira apresentada ali. No momento de definir a história. Ele segue muito bem. Segue um ritmo muito legal. E a gente se empolga. Tinha momentos que eu olhava assim. Fica botando o dedo pra TV. Xingando o personagem, sabe? E falando, não é possível que isso acontecesse. É, sei lá, ok, blá, blá, blá. Então, funcionou de novo. E tem uma cena lá que é interessante. Não é spoiler. Aquele negócio da dança lá que eles tão fazendo. Que aquilo ali é tudo no fundo verde. Eles tão dançando. Mas é tudo em volta que tá ali. É um grande fundo verde. Muito bom. E é muito bem feito. Muito bem feito. Bem feito mesmo. Porque assim, você imagina que possa ser pela dimensão do negócio. Mas é muito bem feito. Muito bem feito. Você não nota. Só nota. Olha, eu gostei muito desse filme. Mas eu amei o primeiro. Eu achei ele melhor. Não sei, acho que me surpreendeu mais. Então, como no primeiro eu dei 4,5. Nesse eu vou ficar com no 4. Beleza. Eu acho que mais por causa da esticação aí de coisa que eu precisava. Também eu vou tirar meio ponto. Eu dei 4 no outro. Também gostei muito. Esse agora fica com 3,5. Eu acho que tá ótimo. Tá, tá sim. E vamos aguardar o terceiro. Que já está confirmado. Vamos ver como é que vai se desenrolar agora. Já deu o gancho pro terceiro, claro. Aí o terceiro. Aí ele vai pra faculdade. Aí o quarto. O Noah sai da faculdade e vai ter o primeiro emprego. Aí no quinto. Aí ele se aposentou. Aí no sexto. Ele foi de um Brasil diferente, sabe? Tipo, nunca vai acabar a barraca do beijo. O casamento. Vai ter. Você vai ver. Pega isso. Barraca do beijo. O casamento. É mesmo. Que nem a Maria Campaia, né? Vai ter. Olha aí. Então é isso aí. Nos vemos no próximo Vale a Pelo da Pena. Beijos. Tchau.